Música Todo mundo quer saber o cabelão Vem dentro da lata O meu já é o cabelão O cabelão do lado Vamos botar no caixa O que é? Vamos botar no caixa O que é? O que é? Tu tá filmando? Isso aqui Vai, Fon, fala agora pra que a Mariane tá filmando Vai lá Mariane, fuma lá Fon Vai Fon Eu vou mijar bem um pouco Para o sentimento Ai gente, para Caraca, gente É o sentimento ou é só o pente? É o pente Não, mas essa noite, rola o sentimento ou foi só o pente? Agora tem que responder Agora tem que responder É Só o pente Você falou ali no caso era só o pente, tá com medo de magoar? Com medo de magoar? Mesmo que teve magoada Arrasou Tá gostando então Arrasou Tá gostando Tá gostando Cê viu né? Cê viu que boa Ah, não Não falei nada demais Foi uma revelação agora Tipo, já era, Fon Já tá rolando sentimento Tô 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 Tô